Oi pessoal, eu sou a Ilana Oliveira e hoje eu tô aqui pra te dar 7 motivos pra você assistir ao filme Amor à Flor da Pele. Esse vídeo é especial porque essa semana é a semana do cinema chinês aqui no canal. Mas primeiramente, antes de qualquer coisa, fica atento porque essa semana a gente vai ter vídeo de Mulan. A gente sabe que Mulan não é um filme chinês, é um filme norte-americano, mas mesmo assim a gente vai falar sobre ele por conta de toda a tradição chinesa que tem aí representada no filme. Além disso, a gente vai ter também a crítica do Vitor Russo de O Tigre e o Dragão. Então fica atento, já ativa o sininho aqui embaixo pra receber todas as notificações e se inscreve no canal. Mas depois dessa introduçãozinha, bora pro vídeo. E claro, o primeiro motivo dessa lista não poderia ser diferente. Esse ano, 2020, Amor à Flor da Pele completa 20 anos de existência. Então, por favor, quanto antes você sair desse vídeo, vai logo assistir esse filme e comenta aqui embaixo o que você achou. O segundo motivo é que essa semana é a semana do cinema chinês aqui no canal. E por que a gente decidiu fazer isso? Claro que impulsionados aí pelo lançamento de Mulan, que a gente tava esperando, né, desde o começo do ano, mas que foi adiado por conta do coronavírus. A gente tá aqui fazendo essa semaninha pra gente realmente descobrir um pouco mais sobre o cinema oriental. Porque muitas e muitas vezes a gente deixa ele de lado e só presta atenção no cinema hollywoodiano. Isso é muito, muito injusto, porque a gente, às vezes, quando pensa em produtos orientais, a gente só pensa em Estúdio Ghibli ou Animeso, que não tem nada de errado com isso. Inclusive, a gente tem um monte de crítica aqui de filmes do Estúdio Ghibli. Então, vou deixar aqui no card pra vocês acessarem, caso vocês queiram assistir. E claro, a gente também tem Parasita, né, que é do cinema aí sul-coreano. Mas é um mundo extremamente vasto em que a gente conhece muito pouco. E o terceiro motivo dessa lista não é ninguém mais, ninguém menos do que o diretor dessa obra-prima, Wong Kar-wai, esse cineasta de 62 anos, chinês. Por que que ele, por si só, já é um motivo pra você ver Amor à Flor da Pele? O Kar-wai tem um estilo extremamente próprio. Ele usa e abusa de estilos visuais aí pra prender a atenção do espectador. Mas não só isso, todos os seus roteiros são maravilhosos. E ele não é à toa, foi o único chinês a já presidir Kanye. E ele é o único chinês, infelizmente único, porque tem muitos mais aí que poderiam ter ganhado esse prêmio, mas que já ganhou a Palma de Ouro. E já embalando aí o roteiro na direção do Kar-wai, o quarto motivo dessa lista é, com certeza, o roteiro de Amor à Flor da Pele. Esse filme, na realidade, tem um controle total do Kar-wai, porque ele foi dirigido, roteirizado e produzido por ele. A gente consegue ver isso com toda a conversa, né, que essas três partes da produção teve. E com o roteiro a gente consegue ver que ele sempre tentou, desde o começo, passar diálogos super concisos, super expressivos, mas com o mínimo e extremamente simbólicos. É muito gostoso a gente ver um filme em que o diretor ou o filme não nivela o nosso espectador, ou o espectador, né, que somos nós, por baixo. O que isso quer dizer? Ele te dá várias e várias dicas, de maneiras diferentes, ou seja, de maneira visual, ou inclusive no próprio diálogo, mas sem nunca dar de verdade aquilo que ele quer que você descubra. Porque ele sabe que você consegue descobrir. Sem contar que esse filme, ele não importa em nada, em ter um ritmo super lento, o que acaba criando um estilo muito próprio pra ele, porque a gente nunca tá cansado em acompanhar, apesar de muitas vezes a história um pouco se arrastar, porque é uma história muito simples. A gente tem aqui dois casais e uma traição. O marido de um dos casais fica com a esposa do outro casal. Então essa é a premissa básica, e por conta disso não tem grandes desenvolvimentos no sentido de acontecimentos ou plot twists. Aqui não. A gente faz um estudo de personagem dos dois personagens principais, que são os traídos, no caso, e a gente tem uma conversa super interessante sobre os impactos disso e como que essas pessoas lidam com a traição. E falando em traição, eu trouxe como quinto motivo, na realidade, uma comparação entre Amor à Flor da Pele e História de um Casamento, e Kramer vs. Kramer, que é um filme extremamente conhecido sobre a realidade de um casal, e História de um Casamento. Eu acho que é o mais recente que a gente tem em memória e sobre esse mesmo tema. Claro que a gente não está falando de traição aqui, só que a gente está falando da dinâmica de casais. O Wong Kar-Wai consegue trazer uma dinâmica completamente diferente. O Kar-Wai escolhe nunca mostrar, aí vamos chamá-los de traidores, então a gente nunca vê o rosto realmente desses dois. E o que resta são os nossos dois personagens principais para mergulharmos de cabeça na história deles e em como eles vão reagir e como que eles reagem diferentemente dentro das suas dinâmicas de casal. E o sexto motivo vai ser, claro, a direção e a fotografia de Amor à Flor da Pele. Eu já assisti esse filme algumas vezes e reassisti recentemente para poder gravar esse vídeo para vocês, mas não faz muito tempo que eu assisti ele a primeira vez, porque, claro, eu tinha três anos quando ele foi lançado, mas cada vez que eu assisto, eu descubro uma coisa nova. Seja o uso de imagens espelhadas entre esses dois personagens principais, seja a mise-en-scene com os espelhos em si lá dentro, sejam os planos detalhes, sejam as transições em fade, seja a arquitetura opressiva que é representada nesse filme, sejam os movimentos de câmera que ele faz para ter as elipses temporais aí na história, seja a adição de cores, nada sutil, mas que é muito expressiva ao longo de toda a narrativa, ou, por fim, o slow motion com aquele tema que nunca mais você vai esquecer. São todos detalhes muito, muito, muito expressivos e que vão levar a gente nessa viagem para descobrir um pouco mais sobre os personagens principais e como eles estão se sentindo ao mesmo tempo que eles não falam nada disso. E claro que eu não vou tirar o mérito aí da Maggie Chung e do Tony Leung, não sei se eu pronunciei certo, que são os intérpretes dos nossos dois personagens principais, porque eles conseguem realmente levar até o espectador, inclusive sem dizer nada, todas aquelas emoções que eles estão carregados e estão sobrecarregados. E como sétimo e último motivo para você assistir esse filme, eu tenho, claro, a minha opinião pessoal aqui que eu não consegui desprender. Eu resolvi fazer uma lista de motivos para vocês assistirem, porque eu realmente não tenho a capacidade de fazer uma crítica que cubra todas as camadas desse filme, porque, como eu disse, cada vez que eu assisto aparece uma coisa nova para eu poder falar. É óbvio que minha nota para Amor a Flor da Pele seria um 10, né? Se pudesse, seria muito mais. Mas se tem aqui realmente uma viagem na cabeça desses dois feita de uma maneira extremamente diferente, com o uso de cores, o uso vermelho nesse filme, vocês vão notar muito, eu tenho certeza. É uma abordagem extremamente diferente do resto que a gente está acostumado a ver em relação a filme de casais, não é? E aqui a gente tem um mergulho numa outra tradição de vida, né? Outros costumes, esse pensamento oriental que muitas vezes é diferente do nosso e nem por isso é pior ou melhor, é só diferente e a gente com certeza deveria conhecer um pouco mais, claro, dos filmes do Wong Kar Wai, mas de todos os filmes orientais também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as outras notificações sobre os vídeos que a gente vai lançando durante a semana. comenta aqui embaixo se você já assistiu Amor à Flor da Pele ou se você vai assistir ou vai lá correndo e assiste o filme e volta aqui para contar o que você achou para a gente. Espero que vocês fiquem atentos aqui no canal à Semana do Cinema Chinês e para a gente expandir aí nossos olhares, eu sei que todo mundo no último ano ficou muito feliz com que Parasita tenha ganhado o Oscar e é claro que foi uma coisa maravilhosa, eu amei Parasita, foi o meu filme com certeza preferido do ano passado no Oscar, mas a gente tem aí como eu disse um mundo vasto para descobrir. Então é isso pessoal, um beijo e corta!